E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Sierra Nevada Torpedo Extra IPA ou simplesmente Torpedo Extra IPA. Hoje é um dia de dupla celebração. Primeiro porque nós vamos brindar com um dos maiores clássicos da história da cerveja, a Torpedo Extra IPA, da cervejaria Sierra Nevada. Que foi uma série escolhida por Elton José Pinheiro, Marcos Figueiredo Pena, Paulo Moura, Jones Rodrigues, Bruno Xavier, Márcio Mendonça, Ismael Jorge e Fante. Membros do nosso clube de canais que escolheram essa série através de uma votação exclusiva e fechada para o nosso clube de assinantes. Além disso, hoje também é o dia em que nós celebramos o aniversário de Michael Jackson. O famoso Beer Hunter, o caçador de cervejas. O famoso jornalista britânico que percorreu o mundo estudando, conhecendo, descrevendo, entendendo quais eram as produções locais de cerveja, o que havia de exclusivo em cada local, em cada país. E que acabou que, no fim das contas, foi o pioneiro na descrição de estilos, na catalogação de variedades de cervejas, das suas variedades regionais e sua série super famosa. Tanto que hoje, até a própria vinheta do canal, eu mudei a trilha para a trilha de sua antológica série The Beer Hunter, que é fácil de encontrar aqui no YouTube. É só procurar Beer Hunter e ela existe, inclusive, legendada em português. Então, para celebrar o aniversário de Michael Jackson, nada melhor do que é um dos maiores clássicos da história da cerveja no mundo, a Torpedo Extra IPA. Ou, simplesmente, Torpedo, como a gente conhece aqui no Brasil. Uma American IPA clássica da também clássica cervejaria Sierra Nevada, lá da Califórnia. A Torpedo Extra IPA já se tornou mais do que uma referência no estilo da West Coast IPA. Até porque a Sierra Nevada, hoje, é a terceira maior cervejaria artesanal dos Estados Unidos, provavelmente a mais importante, é a sétima maior cervejaria local nos Estados Unidos. Então, a sua tradição em produção de cervejas lupuladas, a história de como o Ken Grossman, fundador da cervejaria, investiu nessa pesquisa e desenvolvimento de cervejas baseadas nos lúpulos americanos, foi fundamental para se estabelecer o que hoje a gente conhece como escola americana. Que surge, realmente, assim, podemos dizer que surge como escola, a partir dessa revolução da cerveja artesanal que acontece ali em meados da década de 1970, na costa oeste dos Estados Unidos. Infelizmente, não tem aqui muitas informações nesse rótulo. Ingredientes puros, melhor qualidade. Ingredientes, água, malte de cevada, trigo, lúpulo e levedura. Não traz aqui o índice de amargor. Uma cerveja com 7,2% de graduação alcoólica. É legal a gente poder estar unindo aqui também, ao mesmo tempo que eu faço uma série da Serra Nevada, trazer também mais um grande clássico aqui para o canal. Que a gente acaba trazendo uma variedade muito grande de cervejas, das mais obscuras às mais populares e, obviamente, às mais clássicas. E por conta dessa série, hoje, excepcionalmente, eu não estou apresentando aqui uma das cervejas de massa que a gente costuma trazer às segundas-feiras. Faz muito tempo que eu não bebo dessa cerveja, desde antes da pandemia. É um rótulo que eu sempre curti, mas eu não tenho agora memórias sensoriais sobre as experiências anteriores que eu tive. Apenas recordações de que foram experiências maravilhosas. Então, vou provar aqui como se eu estivesse bebendo pela primeira vez. Sem maiores delongas, vamos para o copo. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma lata de 355 mililitros em uma taça IPA Glass, o copo IPA, da própria Sierra Nevada Torpedo. O rótulo da lata, basicamente na cor verde escuro, traz a marca Torpedo em branco e Extra IPA em dourado, logo abaixo. Como a gente vê, uma cerveja de excelente formação de espuma. É tradicional dela essa formação de espuma. Uma espuma bege clara, muito cremosa, densa, bonita. Ela é de uma cor cobre avermelhada. Tem um perlage vigoroso acontecendo aqui. Um aroma divino de lúpulos. Lúpulos cítricos, lúpulos resinosos, florais e até um pouco de frutado. O frutado com menor intensidade. Aqui, principalmente, o resinoso e o cítrico aparecem bastante. É a principal característica que a gente tem aqui no aroma. Maltes imperceptíveis, também nenhum caráter de levedura. Espuma de excelente persistência também. Uma espuma densa, bonita. Que cerveja bonita, que visual espetacular. Ela tem uma sutil turbidez, mas não é opaca. E ela é muito bonita. Saúde. Por que que toda American IPA não é assim? Dá pra ter a percepção de esmaltes porque a gente conhece. Porque eu sei onde estão os maltos aqui. E é uma cerveja que tem uma certa quantidade de malt. A gente tá falando de 7,2% de graduação alcoólica. Mas não existe de um soro. É porque eu sei o sabor do malt. Ela é uma cerveja potente, extremamente amarga, muito resinosa, com toques cítricos e frutados. De frutas amarelas, frutas tropicais. Obviamente um nível muito inferior ao resinoso. O resinoso tá em primeiro plano. É uma característica da West Coast, essa costa oeste dos Estados Unidos. Essa primeira grande revolução que acontece ali na década de 1970. Ela tem esses lúpulos mais tradicionais americanos. Não são esses lúpulos da nova geração, mais frutados, que remetem somente a frutas amarelas e frutas com caroço. Não, aqui a gente tá falando dos lúpulos mais clássicos da escola americana. Aqueles lúpulos mais intensos, mais amargos. No caso aqui, o resinoso com maior potência. E é um resinoso que remete a um amadeirado oleoginoso. Mas tem. Tem cítrico aqui, tem frutado aqui, tem floral aqui. Todas essas notas estão presentes. Mas o resinoso tá em primeiro plano. Uma cerveja de final seco. Apesar de um amargor muito longevo. É um amargor potente. Ela tem aquele punch, aquele soco que a gente espera de uma American IPA. E ao mesmo tempo, ela tem esse amargor longo. É um amargor que persiste no céu da boca. Até agora eu não tô sentindo esse amargor. Mas ao mesmo tempo é um final seco. Ela puxa o próximo gole, o que a gente diz que é uma cerveja de boa drinkability. Uma cerveja espetacular. Incrível. Não é à toa que ela é um clássico. É o que toda American IPA devia ser. Os maltos aparecem, mas não são protagonistas. Lúpulos aqui são as grandes estrelas. Tem punch, tem amargor, tem sabor, tem aroma, tem corpo, tem intensidade. É o que a gente espera de uma boa American IPA. E aqui nós temos uma tradicionalíssima American IPA. Um grande clássico. Uma grande referência no estilo. Uma autêntica American IPA da Costa Oeste. Uma West Coast IPA. Que fez história, que continua fazendo história. Que é uma representante. Ainda de forma independente. Ela é artesanal. Ela não tem um grande conglomerado por trás. Então ela traz viva essa história da revolução da cerveja artesanal nos Estados Unidos. É uma cerveja que encanta. É uma cerveja que fascina. Iniciantes, não é um momento para vocês. No futuro, quando vocês estiverem acostumados, começarem a compreender melhor os lúpulos, aí sim, aí pode ser uma cerveja para vocês. Nesse momento, não é. Nesse momento, ela é uma cerveja muito amarga e vai fazer com que vocês tenham aquela velha percepção. Cerveja artesanal é muito amarga. Cerveja artesanal é muito forte. E a gente sabe que o lance não tem a ver com o fato de ser artesanal. Ela é uma clássica American IPA. Ela é uma cerveja extremamente lúpulada. Ela é uma cerveja extremamente amarga. Ela é uma cerveja extremamente aromática. Faz parte do estilo. Então não é o momento. mesmo quem está começando a se enveredar por cervejas lúpuladas, ela é extremamente lúpulada. Ela não é uma cerveja que vai ser fácil para o marinheiro de primeira viagem. Agora, lúpulo maníacos, hopheads, iniciados de um modo geral, amantes do lúpulo e amantes de uma boa cerveja, se você ainda não provou. A Torpedo está perdendo tempo. Ela é uma representação perfeita daquilo que a gente almeja numa boa American IPA. Ela traz tudo aquilo que a gente deseja numa American IPA. O aroma, o sabor, o punch, o amargor, lúpulos, muitos lúpulos e lúpulos clássicos. Não tem nada contra os lúpulos da nova geração, os lúpulos do novo mundo. Eu sou apaixonado por esses lúpulos. Eu acho que toda nova experiência, toda nova variação da cerveja, ela só agrega valor à nossa jornada. Mas um lúpulo clássico é um lúpulo clássico. E uma clássica American IPA, uma West Coast IPA, faz a gente ter um certo aconchego na nossa alma, um aconchego no nosso espírito. Porque beber cerveja é isso, é provar história, é provar cultura, é provar qualidade, é provar know-how, é provar expertise. Mas, acima de tudo, é beber uma excelente cerveja. Saúde. 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 Vamos lá.